Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Clover Mobile galera E dessa vez pra falar sobre recursos, quais recursos você vai precisar estar guardando Para a chegada da Noela ou de outro personagem que você queira investir Galera, eu vou estar comentando um pouquinho sobre a parte do que eu já guardei Do que eu ainda vou guardar, tá? E da minha estratégia que eu estou usando pra quando a Noela chegar, eu colocar ela praticamente tudo full galera Então, muito importante essas dicas aqui porque faltam poucos dias pra chegar a Season 2, tá? Aqui temos mais 5 dias da Season 1 E aqui pra quem já completou vai estar aparecendo assim, ó Season 2, novos magos estarão disponíveis na próxima temporada do Portal da Reunião Conclua todas as missões avançadas pra ganhar chaves da reunião galera Com essa chave você consegue selecionar, né? Um personagem de graça Ah, Sky, onde que eu pego essa chave? Calma, que eu vou estar mostrando tudo pra vocês Já deixa aquele likezão pra dar essa moral Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos seguindo aqui galera, primeiramente pra falar sobre a Season 2 Eu já gravei um vídeo mostrando os 3 personagens que vão estar chegando Que é a Noela, tá? Atacante aí Vamos ter o Gaúcho também E também a Charme Esses 3 personagens, tá galera? Da Season 2, que vai ser a Swing Suits, né? Pode ser que seja em português roupas de banho Não sei se vocês vão estar traduzindo, né? Aqui no caso... Deixa eu botar aqui, ó Na personagem, né galera? Tá aqui, ó, Academia Clover Então provavelmente na tradução deve vir uma coisa com roupas de banho Alguma coisa assim, tá? Mas galera, vamos lá Primeiramente sobre a chave, tá? Muita gente fica na dúvida aonde que você vai pegar essa bendita dessa chave, rapaz Ô chavezinha, rapaz, miserenta Você vem aqui, ó, missões, tá vendo aqui, ó Clica aqui, né? No trevo de três folhas E vem em missões, tá? Missões diárias É o que você completa diariamente normal Muito importante, tá? Pra você poder pegar a chave Pra você poder fechar esse pacote O que eu vou estar falando pra vocês Você precisa completar todos os dias missões diárias Que ela é super simples Não é demorado É muito rápido, tá? Missões intermediárias E qual a parte importante das missões intermediárias, galera? Nós temos aqui, ó Que vai servir para a Noelle Ou para outro personagem que você vai querer pegar futuramente O Rei Mago A Fana Que vai ser muito roubada Vamos ter vários outros personagens aí muito roubados, tá? Vamos ter também o Magma Se não me engano, acho que na sexta Season Ou na quinta Não lembro direito Que vai ser muito roubado Ah, vai chegar também uma nova Uma nova Rapaz, Charlotte também Muito roubada Enfim Tudo isso aqui, galera Vai servir de preparo pra vocês Tanto pra essa Season 2 Quanto qualquer outra Season Então Aqui, galera Nas intermediárias Você tem aqui, ó Isso aqui é muito importante Pra pacotes de presente, né? Muito importante isso aí Outras coisas que eu já peguei aqui também E isso aqui também Muito importante Que é ticket de invocação de vínculo Você precisa Tá juntando isso aqui, tá? Eu sei que a gente tá na Season 1 Você ainda não tem Talvez não tenha Todos os personagens que você queria Mas, galera É assim Se você não tem aquele Cashzão pra dar aquela moral Você precisa de estratégia E a estratégia Boa, galera Tô passando aqui pra vocês Você precisa juntar, galera Você vai girar o banner da Season 1 Até um certo ponto, tá? Chegou ali Não gira mais, cara Não adianta, tá? A Season 1 não adianta Se você não vai botar um Cashz Não adianta você querer Girar tudo os 200 Porque você vai acabar Se arrependendo depois Então Dá uma juntadinha um pouquinho Nisso aqui E O mais importante, galera A avançada Pra mim aqui, ó Só falta Completar Essa daqui, ó Que eu falei pra vocês, cara Que é muito Muito importante Você fazer Todas as missões diárias, tá? Completar todo Tudo da missão diária Eu preciso fazer 20 dias Ou seja, tem mais 14 dias Pra eu poder tá Pegando essas recompensas aqui E aqui, galera Onde fica a chave, tá? A chave da reunião Que é a chave usada Para escolher um mago Sazonal No portal da reunião Então lá Com essa chave Você vai escolher O mago que você quer Tranquilo, tá? Não tem mistério Você vem aqui Completa as missões E você vai conseguir Não tem mistério Pra você completar as missões, tá? Não é nada difícil Não precisa de Cash Nada disso, tá? Fora que Você vai pegar 820 cristais negros E essa daqui, ó Peça de mago Versátil SSR Por que, Sky? Porque isso aí É tão importante Vamos lá Vou pegar aqui Da minha mimosa Pra você ver, tá? Minha mimosa aqui Tá até duas estrelas já Tá de boa Mas vou mostrar pra vocês aqui, ó Potencializar Por que isso aqui É tão importante, galera? Porque isso aqui Substitui a cópia do personagem Geralmente a gente precisa do quê? Pra potencializar A cópia do personagem Isso aqui, galera Vai substituir A cópia Do personagem Então vamos dizer Que você tinha Vamos dizer que você tirou, né? Apenas um personagem Uma vez só Você vem aqui Se você tiver 3 desse negócio aqui Você já bota ali 3 estrelas, cara Você tem noção Do potencial Que tem isso aqui? Isso aqui pode te economizar Muita grana, cara Por quê? Vamos supor que você queira aí Botar a Noela 5 estrelas Você teria que gerar Uma quantidade Muito grande, né? E depender às vezes Da sorte Claro que Nós temos a chave Sazonal Que a gente já vai pegar uma cópia Nós temos lá A cópia garantida Com 200, tá? Com 200 você tem Uma cópia garantida Então já seria o quê? A Noela com uma estrela E você precisaria, galera De mais 4 desse negocinho aqui, ó Pra poder botar ela 5 estrelas Ou mais uma cópia dela Você entendeu? Isso aqui é muito importante Para você guardar Para os personagens corretos Não gasta Com o personagem Por exemplo Charlotte Que você já pode estar pegando Não gasta, cara Com esses personagens Por exemplo Ele também aqui, ó Lotus Não gasta Porque são personagens Que você consegue Estar tirando Outros personagens De banner Sazonal Aí você gasta Entendeu? Que é o mais importante, galera Principalmente a Noela Que é muito roubada Então Voltando aqui Para as missões Você já vai ter Completando a avançada Você vai ter a chave E vai ter já Umzinho desse aqui, tá? Muito bom Sky Onde você pegou O seu primeiro Negocinho daquele lá Galera Eu peguei aqui, tá? Se não me engano Foi na intermediária Tá vendo? Na intermediária Eu já peguei um Então lá Eu já recebi um aqui Na intermediária Tá vendo? E aqui, galera Na avançada Eu pego dois Ou seja Eu já tenho aqui Praticamente garantido Completando todas as missões Obviamente Eu já vou ter garantido Galera Aqui três Ou seja Eu precisaria pegar ela Apenas Umas três vezes Vamos dizer Tá? Para poder estar Colocando ela Cinco estrelas Isso eu estou falando Na próxima personagem Não é? Você vai pegar Uma vez que a cópia E mais duas repetições E as outras Para bater cinco estrelas Você vai fechar Com isso aqui Para não ficar tão caro A não ser que você Deja muita sorte E quando você fizer Os duzentos giros lá Você pega Cinco, seis vezes Ela Mas tipo assim É muito difícil Tá? Mas aqui já ficou Mais um esquema Fora os dez Que você vai estar Pegando aqui também Tá? E essa caixinha aqui também Ó O que permite Selecionar uma peça De mago SSR Tá vendo? Você ganha Esse negocinho aqui Por isso que eu falei Galera Que não vale a pena Gastar Nesses personagens Normais Porque geralmente A gente pode estar Comprando ou aqui Tá? Já fica outra dica Para vocês Ou você pode estar Comprando na loja Também Tá? Você vê em peças de mago Olha como é que tem Do William aqui Eu poderia simplesmente Trocar Tá vendo? De três outros personagens Pelo do William Eu posso trocar aqui também Ó Tá vendo? Aqui ó Eu posso trocar Uma dessa aqui De um personagem qualquer É por uma normal Para poder estar Upando o outro Enfim Tá? Não tem mistério E falando dessa pecinha Agora que vocês viram aqui Galera Você não precisa juntar Muito dessa peça Tá? Essa peça aqui Você não precisa juntar muito A não ser que você Queira upar dois personagens Por quê? Você só vai precisar de quatro Cara Somente quatro Dessa peça aqui Então é super tranquilo De conseguir Não tem mistério Dessa peça aqui Cara É muito simples de conseguir E aí vocês vão juntar Quatro Que é o que você precisa Beleza? Já mostrei alguns pontos Que são muito importantes Tá? Vamos começar Com a parte de up Sem ser É potencializar o personagem Que seria as estrelas Eu já falei bastante Habilidade Galera Aonde que você vai conseguir Tá? Eu já vou Assim Vou supor Que a gente vai conseguir Pelo menos com os 200 giros Pegar Aqui a skill page Do personagem que a gente quer Acredito eu Galera Que consegue Tá? Com os 200 giros Tá retirando A skill page Do personagem que a gente quer Eu vou supor Que a gente consiga Com os 200 giros Então Eu não vou levar muito Isso aqui em consideração Vamos dizer que a gente vai usar A skill page do personagem A habilidade Pra poder O paz habilidade Você vê que eu já estou Bastante recurso aqui Guardado Galera Pra poder O paz habilidade Aonde que você consegue Tá? Tem alguns eventos Que você pode estar conseguindo Não são muitos Tá? Você pode até estar conseguindo Alguns eventos Por exemplo Aqui ó Nesse eventozinho aqui Dos dados Você tem aqui O item Tá vendo? Você tem até o item aqui Mas galera O local certo 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 mesmo Pra você estar pegando Esse recurso É aqui ó Material de aprimoramento De habilidade Salão Das ilusões É aqui galera Que você vai pegar Realmente o recurso Tá vendo? Ó A cada 5 Se não me engano Ele paga Uma quantidade De recurso Esse recurso Aqui é pra iniciante Esse aqui Já é um nível Um pouquinho melhor E esse aqui É um nível bravo Cara Esse aqui É mais difícil De conseguir Tá? Que é o mais complicado Então Sobe o máximo Que você puder Aqui do salão Das ilusões Tá? Que você vai pegar O máximo de recursos Esse aqui Eu ainda estou investindo Um pouco ainda E custa baratinho Só 3 botas Tá? Então dá pra subir Bastante coisa Fora o gold Que você ganha aqui também Beleza? Vamos lá Voltando pra cá Questão de habilidade Já falei com vocês Vocês precisam juntar Uma quantidade Bem interessante Tá? Aqui eu mostro Acho que ela Ela não tem um par não Ó A gente começa com 7 Na primeira habilidade Ó 7, 7 Aqui é 7 também Acho que aqui Ele só tem duas habilidades Deixa eu ver aqui Habilidade Não Aqui dele está 1 também Eu não upei a habilidade dele Deixa eu ver Habilidade dele 2 Aí você passou Na habilidade 2 Na habilidade 2 Você vai precisar Usar esse aqui 10 E mais 10 Desse aqui Então basicamente Você vai precisar De 10 20 30 40 40 40 desse aqui Pra você poder upar E mais 40 Desse aqui Pra poder upar Então são 40 Mais o 7 7, 7, 7, 28 Então seria 68 Desse aqui 40 Desse aqui E aí Tem um nível Mais avançado Que seria o nível 3 Nível 3 Você já vai precisar De outras habilidades Quando você chegar No nível 3 Você precisa de 10 Desse aqui Tá vendo E 15 Desse E 20 Desse Cada vez mais Você vai puxando Por esse item aqui Que é muito importante Mas então galera É juntar O máximo Que você puder Esse aqui Precisa de 40 Estou quase já fechando O que eu preciso Desse aqui E esse aqui Eu preciso de 15 Eu preciso de um pouco mais Esse aqui Eu preciso bastante Bastante Então junta os recursos Pra você poder usar No seu personagem Então a habilidade Já tá aqui Onde você vai conseguir Os recursos A parte potencializada De estrelas Eu já falei também Com vocês Vínculo galera Vou falar um pouquinho Sobre vínculo O vínculo Guarda as caixinhas De presente O máximo que você puder Eu tenho algumas caixinhas Aqui Guarda o máximo De caixinhas de presente Que você puder Eu já tenho algumas caixinhas Aqui Vou Esse aqui não Vou tá ganhando mais Automaticamente Tem algumas caixinhas Aqui de presente Tem outras caixinhas De presente Aqui também Que eu estou guardando Muito importante Você guardar Porque você vai adiantar O processo Aí você não vai precisar Ficar perdendo tanto tempo Vindo aqui E o pano Na experiência de vínculo Ah Sky Mas se eu não conseguir tudo Você vai ter que vir aqui Botar ela Pelo menos 10 Tá Porque 10 É o necessário Pra gente colocar O personagem No máximo Daí da raridade Que seria LR Então Foca nisso Que você precisa Guardar essas caixinhas Agora A partir de agora Já começa a guardar Para o personagem Que você quer Muito importante Então vínculo Tá aqui Traje galera Não tem traje Pra personagem Sazonal Então não tem traje Vínculo Show de bola Já falei Potencializar Já falei Habilidade Já falei E vamos falar Sobre talento Tá Vou mostrar Um talento Aqui da minha Personagem Que aí já mostro Um pouquinho De vocês o papo Aqui galera Custa 10 Pra você estar liberando Tá 10 dourados E 20 do outro Então bota aí Você precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 São 6 Vezes 10 São 60 dourados Tá Desse aqui De cada Cor E 120 Do verde Beleza Ao todo Vou botar São 180 Dourados Que você vai precisar E 360 Verdes Dividido em 3 vezes Então Precisa também do vermelho Vou botar aqui Vermelho Tá vendo Vermelho 10 No caso 60 120 vermelhos É a mesma coisa Aqui do azul No caso 60 azuis E mais 120 verdes Você vai precisar juntar isso Pra você liberar Todo o talento Presta atenção galera Todo o talento Não é apenas um talento São todos os talentos Vai liberar tudo Isso É o que você precisa Ah Acho que é mais os talentos Como é que eu vou escolher Isso aí galera São outros 500 Tá Eu tô falando dos recursos Beleza A questão de o que você vai usar Vai depender do personagem Tá Cada personagem Vai pedir um talento diferente Você depois de limpar tudo Você pode até testar Você tem tudo liberado Você entendeu Por isso que é importante isso aí E aí galera A gente parte aqui Para a parte de nível Nível Não tem mistério Você precisa guardar Os negocinhos Pra poder upar o nível Tá Já tô começando a guardar Deixa eu ver que eu tenho Uma quantidade já considerável Porque eu quero botar ela 100 Assim que ela chegar E no promover galera Como eu falei Não tem mistério Você vai precisar De 4 pecinhas daquela lá Douradas E depois somente De vínculo e nível Então Não tem mistério Vínculo e nível Eu já falei Para vocês aí O mistério Que você precisa estar juntando Tá Então é tranquilo Agora Equipamento Cara Equipamento Já é um troço Mais complicado Porque independe aí Da questão de juntar Você precisa ter um pouquinho De sorte também Você tem que farmar Os equipamentos corretos Enfim A parte de farm De equipamento Galera Eu vou falar assim Vai ser um outro ponto Mais complicado Tá Até porque Eu por exemplo aqui Não fiz um time de farm Então eu tô aqui galera Com uma dificuldade Bem grande Para subir na masmorra Tá Uma dificuldade considerável Para subir na masmorra Porém Tô subindo aqui devagarzinho Porém galera Foi algo que eu escolhi Por quê Eu quis fazer um time Mesclado Tá Tanto PVP Quanto PVE Tanto que aqui Na arena galera Não tô Nada assim Absurdo Mas eu já consegui chegar Em desafiante 5 Tá Vou tentar ver Se eu subo mais um pouquinho Desafiante aí Não acredito que eu vá Para a liga superior agora Tá Não acredito que eu vá pegar A liga superior agora Galera Porque Até porque eu não quero Tá Pegar a liga superior agora Meu objetivo agora É fechar realmente Aqui o desafiante 1 E ficar por aqui mesmo Que era 2400 A liga superior é boa É boa pra caramba Só que aqui os caras vão estar Muito violentos Tá Então acho que quando eu pegar lá Aqui também Campeão E lenda né Quando eu pegar no elo Talvez eu já pense aí Em tá chegando aqui No nível de campeão Talvez até lenda né Vai depender muito aí Do combo Como é que vai ser Tá Eu fiz um time mesclado Então eu perdi muito No farm de equipamento Só que aí Pra poder correr atrás Eu precisaria estar Upando outros personagens Só que eu não quero O papo com essa noela Então Eu tô Travei um pouco minha conta Mas pra poder aí Quando a noela chegar Eu simplesmente aí Evoluir a conta De um dia pro outro Assim ó Um troço absurdo Até porque Quando eu vou girar Aqui no banner né cara A gente sabe Quando a gente vai girar o banner aqui ó Meu objetivo galera É girar 200 vezes Não vou girar Mais do que isso Vão ser 200 vezes Eu vou tentar O máximo girar galera Com tickets De graça Então eu vou tentar Juntar o máximo De tickets de graça Pra poder girar Depois galera Não tem jeito Vai ter que ser aqui ó Na parte dos cristais Quantos cristais Você precisa pra girar 200 vezes Só com cristal 24 mil Tá Eu vou ter até Essa quantidade na época Mas vai dar uma reduzida Graças aos tickets Então galera Eu vou gravar um vídeo Pra vocês No dia que chegar Fazendo Tudo isso com vocês Talvez eu vou pegar um vídeo Somente aqui de De giros né Porque são 200 giros Então vai ter bastante giro E talvez então Eu faça um vídeo pra vocês Girando tá Um giro de banner né Fazendo aí os giros com vocês Dando os tiros com vocês E um vídeo Fazendo a parte de up Mostrando pra vocês A quantidade de recursos Que eu consegui juntar Vou mostrar aqui um pouquinho Na minha Meu inventário Que eu tenho aqui guardado Você vê aqui Que eu não tenho muito Galera É desse Skill page Por que? Eu girei bem pouco Eu girei só 100 vezes Mas eu peguei A dos dois do Yami né E eu não tenho nenhum Yami Brincadeira Mas tudo bem Vamos lá Outros O que eu falei galera Guarda aqui ó Muito importante Ah Sky Por que você tá guardando Ticket de pulo? Porque quando ela chegar Talvez eu precise aí De mais alguns recursos Que talvez eu dê mole E esqueça alguma coisa Então os tickets de pulo Vou me ajudar muito A fazer junto com vocês No vídeo Sem precisar ficar Esperando tempo Não tem como botar Pra meia hora brigando Uma hora brigando E esperar gravar isso Não tem condições Então eu preciso de ticket de pulo Pra me ajudar No dia da gravação Tá Consumíveis Aqui não tem jeito Eu guardando isso aqui também Porque não adianta galera Guardar ticket de pulo Se você não guardar Aqui caixa de vigor Tá Não adianta Você vai ficar cheio de ticket de pulo Sem vigor Então eu tô guardando os dois Pra poder fazer o combo Tá E aqui Claro Pra você guardar aí Pra poder aumentar o personagem Você vai usar aqui Vai pegar o que você precisa Isso aqui Não preciso nem falar Que você precisa guardar Materiais galera Já mostrei pra vocês Tá Os materiais que eu tô guardando aqui Pra poder upar Quando ela chegar Cinquentão aqui Já tem alguns aqui também Que eu tô trabalhando Enfim Tem aqui Pra poder upar Peça de mago Galera Basicamente você vai guardar Quatro dessa aqui Pra um personagem Eu tô guardando um pouquinho mais Porque eu vou upar Talvez a Charme também Com o que sobrar Mas por enquanto Eu tô focado na Noé E também aqui galera Peça de mago versátil Mas tudo vai depender mesmo De como é que vão ser Os meus giros Quais personagens que vão vir Os recursos que vão vir Pra mim Então eu tô guardando também Porque não tem nenhum outro Agora pra upar De urgência Equipamento Tem um montão aqui E página de habilidade Tá Mostrei galera Tudo pra vocês Toda a estratégia Que eu tô usando Pra poder galera Chegar na Noela Com o máximo De recursos possível Porque eu tenho certeza Cara Que ela vai ser Um personagem assim Muito importante Tá Muito importante Para o desenvolvimento Do seu time Tanto no modo PVP Quanto no modo PVP Principalmente no modo PVP Porque ela é muito roubada Então Eu quero deixar ela No máximo possível Vou falar assim Ó Esqueci Você tá no máximo filho Agora eu vou guardar Pra outro personagem Entendeu? Mais ou menos assim Até porque vai chegar a Fana Vai chegar o Rei Mago Enfim cara Tem vários personagens aí Interessantes também Que vão estar chegando Beleza? Mas tamo junto O que você achou aqui Dos meus recursos guardados Tá guardando também? Não tá? Bota aí no comentário Quantos recursos já tem Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!